A Pai, deputado Bruno Ganem e vereador Ricardo França conseguem verba para aquisição de veículos. Emprego. Mês de março terminou com mais contratações do que demissões em nossa cidade. Dia das mães. Bares e restaurantes devem ter aumento de 30% no faturamento. Tudo isso e muito mais você assiste agora, no Jornal da TV Sol de hoje. Toda família precisa de um espaço para ter uma vida tranquila e saudável. E por isso a Oc cresce melhor a cada dia. Um exemplo disso é o nosso pronto atendimento que passou a atender no novo prédio do hospital. Muito maior e com ainda mais recursos para atender você e sua família com qualidade. Ampliando a capacidade de atendimento em Indaiatuba. Novo pronto atendimento ao Oc. Mais espaço e estrutura para cuidar de você e de sua família. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal da TV Sol. Dois novos veículos foram entregues para a APAI de Indaiatuba. A APAI de Indaiatuba recebeu dois carros que foram comprados com emendas destinadas pelo deputado Bruno Ganem. O parlamentar visitou a entidade juntamente com o vereador Ricardo França para entregar os veículos. Com o aumento da frota, a entidade que atende centenas de crianças tanto na área de saúde como na educação vai poder ampliar a adesão dos seus serviços. Ganem enviou recursos para a saúde de Indaiatuba, como exames na UPA, equipamento no AOC, além da ala oncológica e uma ambulância que chegou na semana passada. Para a educação, foram destinados recursos para obras em todas as escolas da cidade. Após dois meses em queda, o Estado de São Paulo voltou a registrar aumento na média diária de mortes por Covid-19. No domingo, a média móvel de mortes foi de 31 por dia, valor 61% maior do que registrado há duas semanas. O que indica tendência de alta. Embora os valores tenham voltado a subir, as mortes ainda seguem no patamar mais baixo registrado desde o início da pandemia. A principal explicação para esse novo aumento é que parte da população ainda não se vacinou ou está com um esquema vacinal incompleto, por isso, a incidência de hospitalizações e óbito. A campanha contra a vacina da gripe vacinou mais de 2.500 indaiatubanos no último sábado. 2.545 pessoas, entre crianças, idosos e profissionais de saúde, foram imunizadas contra a gripe neste sábado, o dia D. O evento, incentivado pelo governo paulista, aconteceu em diversas unidades básicas de saúde da cidade, além do Parque da Criança e também a Praça D. Pedro II. Desde o início da campanha na cidade, quase 23 mil doses foram aplicadas nos indaiatubanos. Vamos para um rápido intervalo e na sequência voltaremos com mais notícias. Acompanhe de segunda a quinta o programa Papo Sol com José Carlos Tonin. Um programa de entrevistas que vai ao ar logo após o Shop Sol. Toda família precisa de um espaço para ter uma vida tranquila e saudável. E por isso, a Oc cresce melhor a cada dia. Um exemplo disso é o nosso pronto atendimento que passou a atender no novo prédio do hospital. Muito maior e com ainda mais recursos para atender você e sua família com qualidade. Ampliando a capacidade de atendimento em indaiatuba. Novo pronto atendimento à Oc. Mais espaço e estrutura para cuidar de você e de sua família. No Grupo Marquinhos tem serviços de autoescola, despachante e corretora de seguros. Trabalhamos com vários tipos de cartões e parcelamos sua CNH em até seis vezes. E parcelamos no cartão a documentação do seu veículo em até 18 vezes. Anote aí os contatos do Grupo Marquinhos. Grupo Marquinhos fica na Avenida Francisco de Paula Leite, número 1202, na CECAP 1. Pensou em autoescola, despachante e corretora de seguros? Então, esse lugar é o Grupo Marquinhos. Quero convidar você para, junto comigo, sobrevoarmos o seu futuro endereço. Sou Orlando Martins Júnior, diretor comercial do Grupo OBM, empresa há 36 anos no mercado. Preparar e entregar o London Park era o nosso objetivo. Arregaçamos as mangas e providenciamos todas as formalizações junto aos órgãos competentes. Sonhos que serão futuros lares, o início de um novo ciclo. Já estamos de volta com o Jornal da TV Sol para falar do aumento do número de novas contratações com registro em carteira em nossa cidade. Indaiatuba teve saldo positivo de emprego em março, apontam os dados do Caged. Houve 401 contratações a mais do que demissões no terceiro mês do ano. Os serviços salvaram o mês em que a indústria teve menos contratações do que a média do ano até agora. Foram 280 contratações a mais do que demissões. A indústria gerou 102 vagas. O comércio teve saldo positivo em 31, enquanto a agropecuária ficou zerada. O único setor que ficou negativo foi a construção civil, que teve 12 demissões a mais do que contratações. No trimestre, Indaiatuba fechou com saldo positivo em quase 2 mil empregos gerados, com destaque para os setores de indústria e serviços, que são responsáveis por mais de 1.800 vagas criadas. Agropecuária e comércio estão negativadas. Sendo contrário aos ataques na Ucrânia, o Papa Francisco pediu para se encontrar com Vladimir Putin. O Papa Francisco disse em entrevista a um jornal italiano que solicitou uma reunião em Moscou com o presidente russo, Vladimir Putin, para tentar interromper a greve lá na Ucrânia, mas não recebeu resposta. O pontífice ainda criticou o líder da igreja ortodoxa russa, que afirmou ser a favor da guerra. O conflito dura mais de dois meses e uma semana e já deixou ao menos 3 mil civis mortos, além de 5,5 milhões de ucranianos que fugiram do país. Os indianos e paquistaneses vêm enfrentando calor intenso desde a semana passada. A onda de calor que atinge a Índia e o Paquistão está causando cortes de eletricidade e escassez de água para milhões de habitantes. A cidade indiana de Nova Delhi chegou a registrar 46 graus. As principais usinas do país enfrentam escassez de carvão. Um bilhão de pessoas passam por diminuição no abastecimento de água em meio a incêndios que atingem aterros sanitários na capital indiana. Depois do intervalo, teremos mais notícia e a previsão do tempo. A gente volta num instante só. A Senhora Smart é referência a assistências técnicas no Brasil, pelo bom atendimento e qualidade dos serviços realizados. O seu celular não liga mais ou instalou aquele joguinho com vírus? Fique calma, nós resolvemos o seu problema. Tudo em até 10 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Venha para a Senhora Smart. Avenida Ário Barnabé, 1053, no Jardim Morada do Sol. Telefone 19 97172 0707. A Navarro Soluções tem mais de 28 opções de cursos profissionalizantes e cursos em company feitos sob medida para a sua empresa. E para quem já é formado, também temos cursos para a sua extensão universitária. Funcionários públicos de Indaiatuba ainda tem descontos de 10% nos cursos. Ligue agora ou envie uma mensagem para 19 9 8148 8610. E obtenha todas as informações para o seu crescimento pessoal e profissional. Navarro Soluções. Paixão por excelência em educação e formação. Na culinária gaúcha, o marketing é apenas um detalhe respeitando um mix de culturas gaúcha e paulista. Tempero é tudo. Marmitex, lanches, porções e muito mais. Confira agora mesmo e faça o seu pedido através de nossas redes sociais. WhatsApp, 19 9 9753 9162. Entregamos com comprometimento e qualidade conforme a tradição gaúcha a tu cliente amigo. Culinária gaúcha, o tempero é tudo. Sabe por que a Câmara Municipal de Indaiatuba é a casa da cidadania? Porque é aqui que são elaboradas e aprovadas as leis que mudam a vida da cidade. E fazem de Indaiatuba um lugar melhor para viver. Saúde, educação, assistência social, segurança, esportes, cultura e lazer. Tudo passa pelo olhar atento dos nossos vereadores. Sempre preocupados em atender a população e cuidar cada vez mais de Indaiatuba. Acompanhe o nosso trabalho e ajude a Câmara Municipal a ser cada dia mais a casa da cidadania. Olá, eu sou o Chicão e hoje vim falar da Nova Indaiá Frius. Somos uma empresa especializada em frios e laticínios que facilita a vida do comerciante de alimentos. Aqui na Nova Indaiá Frius, você encontra produtos de altíssima qualidade e pode escolher a quantidade das porções e espessura das fatias. E você pode padronizar seus pratos sem ter nenhum desperdício. Você não terá só o melhor fornecedor, mas sim um parceiro com excelência no atendimento, rapidez na entrega. Nova Indaiá Frius. Distribuindo qualidade. Já voltamos com o último bloco do Jornal da TV Sol. O cenário é positivo para os donos de bares e restaurantes com a aproximação do Dia das Mães. O faturamento do comércio no final de semana deve crescer 30% no Dia das Mães, estima a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. A data é o segundo melhor dia do ano para este setor, atrás apenas do Dia dos Namorados. O fim das restrições, somando a vacina, gera ainda mais confiança para consumidor, disse o presidente da Abracel. Saiba agora como fica o tempo em Indaiatuba nesta quarta-feira. Indaiatuba deve esperar chuva de 25 milímetros nesta quarta-feira. Imagens de satélite apontam para temperaturas despencando para 15 graus, quase 10 a menos do que registrado nos últimos dias. A máxima será de 24 graus. Indaiatuba terá sol com muitas nuvens durante o dia, com períodos nublados e chuva a qualquer hora. E este foi o Jornal da TV Sol de hoje. Agradecemos a sua audiência e te espero amanhã, neste mesmo horário. E se não quiser perder nenhuma das nossas novidades, siga-nos nas redes sociais, TV Sol 48. Agora, fique com a nossa programação. TV Sol 48, 25 anos com você. Até mais. Tchau. 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 Porque é Cig A Cagé de Nova. Aqui tem a Economia. Estamos prontos para receber você de segunda a sábado, Das 8-20 horas. E de domingo, Das 8-13 horas. Estamos localizados, na rua João Martini 2422, No Jardim Morada do Sol. Temos caixas eletrônicos 24 horas. Supermercado Cidad Nova. Há 20 anos! Oferecendo o melhor atendimento para você, cliente! KG Ferramentas Trabalhamos no segmento industrial fornecendo ferramentas de corte para todos os serviços Temos ferramentas novas e usadas, além do melhor preço para você Estamos localizados na rua Jacob Lira, 286 Parque das Nações E oferecemos serviço de entrega através de Motoboy ou Sedex, Marindaiatuba e região KG Ferramentas, há 22 anos oferecendo o melhor para o seu negócio Poupe Tempo Despachante está com a promoção Ao transferir ou registrar o seu veículo com a gente, você ganha um desconto de 40% na vistoria e 50% na placa Mercosul Mas corre! Promoção válida para os primeiros 50 clientes Atendimento presencial sem agendamento ou via WhatsApp pelo telefone 19 9 8966 5149 Poupe Tempo Despachante A Duipasso Sapataria une tecnologia e tradição em um só local Além da tradição em consertos de sapatos, tênis, saltos, bolsas e jaquetas Também temos a tecnologia para eliminar as dores e incômodos que você pode sentir ao caminhar Venha conhecer nosso serviço para produzir palmilhas feitas sob medida para você e acabe com esse incômodo Doipasso Sapataria, somos especialistas para cuidar dos seus passos Há 25 anos a Império trabalha para entregar valores de uma empresa com estrutura financeira sólida Capaz de cumprir com todos os seus compromissos firmados Valores para assumir funções que às vezes vão além dos preços acordados Com muita qualidade e credibilidade em tudo o que faz Valores com a preocupação do bem-estar da sua empresa e do local onde você vive com sua família Esta é a Império, uma empresa que acredita nos valores A MF Diagnóstico por Imagem tem uma equipe altamente especializada Com uma estrutura moderna e agradável Fundado em 2002 pelo Dr. Marcos Fernando de Oliveira Freitas A MF tem no seu DNA a excelência em tudo o que faz Com tecnologia de ponta e equipamentos de última geração Mamografia digital, medicina fetal, ultrassonografia geral e vascular Ultrassonografia com Doppler, além de exames de ultrassom 4D Biópsias guiadas por ultrassom, pesquisas de endometriose profunda e elastografia hepática A MF também leva o atendimento às comunidades carentes em várias regiões do Brasil Com o seu caminhão mama móvel para realizar os exames de mamografia MF Diagnóstico por Imagem Excelência, carinho e respeito por você A Dega Altas Horas distribuidora de bebidas Cervejas, água, refrigerantes, gelo e carvão A Dega Altas Horas fica na rua Anhangabaú, número 315, no Jardim Paulista Entre em contato agora pelo disco entrega nos fones 19-99-9829-1981 ou 19-99-737-8746 e faça o seu pedido Está pensando em fazer uma festa? A Dega Altas Horas tem o que você precisa Aqui na Casa de Carnes do Val você encontra tudo para seu churrasco Cortes especiais, linguiças artesanais, recheadas e muito mais Temos também kits mistura, fale conosco e peça o seu pelo delivery Telefone 19-99-163-5936 Estamos localizados na rua Albina Brizola Holística, número 556, no Jardim Remolusope Casa de Carnes do Val, de família para família Disque Baterias, pediu, chegou Autossocorro? Basta ligar para o número 199-9154-1145 ou 199-9985-6497 Entregas 24 horas Aceitamos cartões de crédito e débito A Disque Baterias fica na rua Ademar de Barros, número 173, no centro Disque Baterias, 24 horas Pediu, chegou Forte Gesso, onde você encontra tudo para a sua obra Agora estamos no novo endereço para melhor atendê-lo Avenida Fábio Ferraz, Micudo, número 1053, Jardim Resencial, Dona Maria José Ligue para o telefone 19-3935-1778 Ou mande uma mensagem para o WhatsApp 199-9956-8899 Forte Gesso, a mais completa loja de gesso de Indaiatuba e região Mercado baratíssimo, sua economia começa aqui Produtos com até 50% de desponto Vem aproveitar os preços baixos dinheiramente em nossa loja Aceitamos os cartões de débito, crédito, fixo e dinheiro Estamos localizados na Avenida Ario Barnabé 376, no Jardim Morada do Sol, Indaiatuba WhatsApp 19-9999-994550 Mercado baratíssimo, sua economia começa aqui Contra de tudo para o seu lar Desde utilidades domésticas, presentes, ferramentas, ferragens, fechaduras e muito mais Venham conferir nossas novidades Chavilande, o melhor preço e qualidade da região Chavilande fica na Rua Padre Bento Pacheco, número 1106, no centro de Indaiatuba Telefone para contato é o 19-3834-2010 Você sabia? Pessoas físicas e jurídicas podem deixar na sua cidade parte do imposto de renda devido E direcionar a um projeto que assista a jovens e adolescentes Essa opção não traz custo adicional e assegura muitas ações sociais para crianças e adolescentes de Indaiatuba E então, pronto para começar? Siga nossos passos Passo 1 Baixe o programa da Receita Federal para declaração do Imposto de Renda Receita.fazenda.gov.br Interface Cidadão e RPF Atenção! Pode doar apenas quem faz sua declaração pelo modelo completo Passo 2 Faça sua declaração normalmente Preencha todas as informações Clique em Resumo da declaração e veja o valor devido Depois, clique em Cálculo do imposto Você pode doar se tiver imposto a pagar Como também se tiver imposto a restituir Passo 3 No menu lateral, clique em Resumo da declaração Em seguida, escolha a opção Doações diretamente na declaração ECA Uma tela irá abrir e nela você deve clicar em Novo Passo 4 Você vai encontrar três tipos de fundo Nacional, Estadual e Municipal Agora escolha a opção Municipal Selecione a opção São Paulo e depois Indaiatuba No canto inferior esquerdo, veja o valor disponível para doar Digite o valor que deseja destinar Pronto! Clique na aba Impressão e faça a impressão da DARF, referente à destinação Você, pessoa jurídica, também pode ajudar As pessoas jurídicas que fazem declaração do imposto de renda baseada no lucro real Poderão destinar 1% do imposto devido ao FUNCRI Através de depósito direto na conta Os doadores podem escolher um projeto que atenda a crianças e adolescentes Devidamente cadastrado junto ao CMDCA da cidade Para receber a destinação Faça valer seu direito Destine ao projeto Mãos Jovens do Educandário Deus e a Natureza Envie por e-mail a cópia do depósito ou DARF Pagos dizendo que o valor deve ser destinado ao nosso projeto E faremos chegar ao CMDCA Para que providencie o recibo da doação E-mail educandario.org.br Dúvidas? Ligue para 19 3875 4288 Saiba mais sobre nós em www.educandariodn.org.br